Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Shopping Porto Brás, na loja Moni Prado e nós vamos mostrar para vocês as novidades aqui, tendências de outono, inverno, já tem tudo aqui para vocês vários conjuntinhos lindos, lembrando que a Moni Prado tem do M até o GG, gente, com precinhos bem legais a gente tem precinhos aqui a partir de 40 reais, já vou pedir para você não deixar de se inscrever no nosso canal, nesse momento de pandemia o Brás aqui não deixou de trabalhar em nenhum momento levando informação para você de todo o Brasil e do mundo também, não é verdade? Dando dicas aí para vocês fazerem as suas comprinhas com segurança, ok? Bom, vou começar aqui falando desse conjuntinho, olha só que lindo esse conjunto, gente olha, esse aqui é de malha, tá bom gente? A calça aqui, ela tem também aqui o elástico aqui, ah não, tem o punhozinho, olha que bonitinho, tem até aquele elástico aqui, olha, tá? Esse conjuntinho aqui vai sair por 50 reais, tá meninas, no atacado O M alcança 44, o GG alcança 48 Ah, legal, olha, uma informação muito bacana para vocês, o M seria um tamanho, até um tamanho 44 porque ele tem uma elasticidade, tá? E o GG seria mais ou menos esse daqui que é um tamanho 48 para você poder se situar assim, o produto tem uma boa elasticidade então assim, dá para agradar vocês aí a partir do tamanho M Eu creio que eu mesmo, sendo 38, uso tranquilamente esse daqui, não vai ficar justinho, mas vai ficar confortável, tá bom? Agora, este aqui, ó, essa fileira, elas fizeram aqui uma fileira bem colorida Esse daqui, ó, vem com detalhe, gente, ó, elas colocaram aqui, ó, para fazer um charme, obviamente aqui, ó, de coquinho Olha que lindo Deixa eu fazer aqui a ciganinha Bem colorido, com uma estampa bem diversificada Esse daqui vai sair por 75 reais no atacado Deixa eu mostrar que também tem E aqui, ó, olha como elas fizeram aqui, ó, colocaram um charmezinho que aí você pode ajustar, você pode deixar aqui, né, você pode deixar um pouquinho mais alto Fica bem diferenciado Esse daqui também você vai encontrar nas grades de tamanho, tá? Do M ao GG Lembrando que vocês podem ter aí tamanhos do 46 ao 48, tá? Tem essas três variações de estampa e esses daqui, ó, vou te mostrar também nos tamanhos grandes, tá? Esse daqui, ó, que bonitinho, da bolsinha Esse daqui, promoção? Esse daqui acabou de falar aqui, ó, promoção, para quem falar que veio do braço aqui, tá bom? Verde O verde e esse? E azul marinho, ó, então, esse Ah, vou mostrar, esse também? Também Também? Ó, esse daqui, tá, que eu tô mostrando, vai sair 40 reais para você Mas tem que falar, eu vim do braço aqui, tá, gente? É só o que tem, né? É só pelo catálogo, tá, gente? Ó, esse daqui também, 40 reais E a gente tem mais uma opção dele aqui, ó, que é o verde Que tá lá no fundo Aquele lá também vai sair 40 reais, tá? O repetidor É, o verde Esses três aqui é oferta especial para vocês que acompanham o canal Brasa aqui Aí você fala, eu vim pelo Brasa aqui, eu quero aquele preço especial para a gente que sou inscrita aí no canal Só esses modelos, hein, Karine? Só esses modelos, né? São apenas esses três modelos, tá bom, gente? Vai fazer 40 reais para vocês Agora eu vou vim aqui, tem outras cores? Tem outras cores? Você tá fazendo a promoção daqui do lado Ah, e eu posso escolher outras cores, né? Aqui, ó Ah, tá, da promoção, agora eu que entendi, gente, desculpa, ó Da promoção vai ter todas essas cores aqui, ó E aí você também pode escolher outras cores Dentre dois modelinhos que eu mostrei para você agora, tá? Qualquer um, 40 reais Precinho top, né? Essa ficou boa para você que acompanha a gente aí no canal Agora eu vou vim aqui para este lado Olha esse que lindo na cor chumbo Esse daqui, 60 reais no atacado Tamanho único Tamanho único Acredito que deve vestir até um 48, né, amiga? Tranquilo Tranquilo, né? Esse aqui, ó Veste um 48, tranquilo Temos também aqui, ó Este outro modelinho Que foi aquele que eu mostrei É o mesmo preço esse, né, ô amiga? É 50 reais, né? E tem aqui o Plus Não é que seria o GG Esses daqui, ó De 75 Tem assim estampado E, ó, elas também fizeram aqui na versão Animal Print Animal Print não pode faltar, né, gente? A gente adora o Animal Print Agora, olha esse daqui também, ó Que fiz com a manguinha, ó Mais larguinho aqui, ó Bem soltinho Esse colar ficou murcho, né? Lindo, né? Esse daqui, maravilhoso Vai sair por 50 reais É isso? 50, né? 46, 48 Do 46 ao 48, 50 reais Eu vou pedir para a Lívia mostrar aqui, ó Qual que é o GG? Veste 48 Gente, ó Mas assim, eles têm uma licidade bem boa, viu? As meninas aqui, eu já vi elas provando Veste super bem Agora eu vou deixar a Lívia mostrando aqui pra vocês Algumas variedades E é o seguinte Elas estão aqui no Shopping Porto Brás Quando está aberto Você é super bem-vindo Atacadista A vir visitar a loja pessoalmente Lembrando que a loja é apenas para atacado Meninas Compra mínima Na loja Na loja Quatro peças E para envio Seis conjuntos Se for vestido 12 Se for conjunto Seis pecinhas E se for vestido 12 Porque aqui, gente Não tem só inverno, não Vou mostrar aqui pra vocês a parte de baixo Foca aqui, Lívia, ó Esse produto aqui que são os vestidos Que elas fabricam o ano inteiro, tá? Esse vestido aqui tem o ano inteiro Pode pedir pra elas Que ela sempre tem vestido, tá? E no inverno Ela entra com a coleção de inverno Mas ela trabalha com a meia estação E com os looks aí de verão o ano todo, né? Vamos lembrar da outra região do país Que eu amo, aliás, né? Região norte Região do sol Não tem inverno, gente Bom Gostaram da dica? Compartilha aí esse vídeo com os seus amigos Um beijão pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima